Talvez você chegou aqui desviado longe dos caminhos do Senhor, talvez você chegou aqui achando que quem ia te curar era o apóstolo, que quem ia te curar é o Anirim, que quem ia te curar é o valor da sua oferta, ou a tua linha que você está levando. Bom minha família, pra você que não está entendendo nada, essa é a Ana Paula Valadão, e num podcast lá com a Karina Bach, ela terminou externando um momento que ela passou em uma igreja onde Deus usou ela pra falar a verdade para a apóstolo Agenoduc e uns outros lá que estavam inventando algumas coisas pra vender, por exemplo, a toalha, que eles fizeram uma oração e depois venderam a toalha lá na igreja. E ela, na parte dela administrar, ela pegou o microfone e começou a largar o aço, falando, falando é, 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 você que achou que a toalhinha ia te curar, eu quero que você saiba que quem te cura é Jesus, quem dá vida é Jesus, a videira é Jesus, e bomba, e que dela bomba, e pronto, acabou. Aí, querido, parece que ela teve que sair de lá escotada, vamos, 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 vamos pegar aqui o entendimento desse, desse episódio que aconteceu aí, ela, ela mesmo contou, e vamos aqui, isso aqui foi aqui, ó, 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 no podcast lá de Karina, né, elas conversaram e falaram bastante sobre o assunto. Mas antes da gente ir pro vídeo, deixa o seu like, e você que era inscrito antigo, por favor, verifique se realmente você está inscrito no canal, muitas pessoas foram retiradas da inscrição aqui do meu canal, e, poxa, isso me deixou bastante triste, tá? Então, eu quero continuar com você aqui, vou, você continuar aqui assistindo o canal Papo com Oliver, hoje, no mercado, lá no Largo da Batalha, em Niterói, encontrei um amigo lá, que inclusive trabalha no mototáxi lá, que me deu lá, que tirou uma foto, me deu essa honra, tirou uma foto, e falou que a esposa e a família lá me assiste. Então, um forte abraço pra você aí, tá, querido? No final desse vídeo aqui, claro, teremos Tom Dimas Torres, que vai trazer pra você aquela oportunidade de você fazer uma renda extra sem sair de casa, tá bom? Dito isso, vamos para o vídeo. Ana Paula Valadão esteve no mais forte podcast de Karina Bach. Ela relembra o dia em que esteve no 8º Congresso Avivamento para o Brasil, da Igreja Plenitude do Trono de Deus de Agenor Duque. Na ocasião, o evangelista Benny Hinn orou por lenços que foram vendidos para a multidão presente. Ô, é Billy Green? Não, acho que é Billy Graham, né? Que é um famosão, que todo mundo fala dele e tal. Me desculpem vocês, tá, mas eu não sou muito fã de homem não, tá, de pessoas não, tá? Por isso que eu não dou muito, né? Mas me parece que Billy Green aí, ou Billy Graham, é alguém, é duas pessoas diferentes? Gente, bote aí nos comentários aí que eu vou ler, vamos? Ana Paula, no final de sua ministração, trouxe uma forte palavra que viralizou nas redes sociais. Talvez você chegou aqui desviado, longe dos caminhos do Senhor. Talvez você chegou aqui achando que quem ia te curar era o apóstolo. Que quem ia te curar é o Leninim. Que quem ia te curar é o valor da sua oferta ou a toalhinha que você está levando. Só aí ela já ganhou o negócio. Já ganhou, já tinha que dar um Oscar pra ela aí. E aí nem tem ninguém pra dar Oscar, né? Mas na hora lá dos cantores de bumba, todo mundo quer ficar dando um monte de negócio, né? Quero ver pra ela aí, ó. A palavra que ela trouxe, cortante. Indo ao contrário do que todo mundo tá falando. Mas Jesus está dizendo, sou eu que curo você, sou eu que curo você, sou eu que curo você, sou eu que curo, sou eu que liberto, sou eu que salvo, sou eu que curo você. Imagina o tamanho da tromba de Agenô Duque e do Bilirinho lá. Imagine, Vum. Ah, meu irmão. Ela falando assim, eles consagrando toalhinha pra poder vender pro povo. E ela falando que quem cura é Jesus, quem liberta é Jesus e tudo mais. Imagina eles lá. Eles falando, ó, deve um olho pro outro, ó. Eu não chamo mais. Eu não chamo mais essa mulher aí não, Vum. Ó a mulher aí, ó. Queimando o que a gente tá fazendo, não chamo mais, Vum. Você não herdará o reino. Exatamente. Ah, não. Peraí. Ah, não. Peraí. Empreguem a glória. Empreguem o que eu não vou. Deixa os outros lá serem usados e trazem a glória ao arco de nós. É o que eu não herar. E o que eu não herar. E o que eu não herar. E o que eu não herar. No mais forte podcast, Ana Paula expôs os bastidores desse dia e que Zenete Rodrigues, líder de intercessão que a acompanha desde o início do Diante do Trono, tirou ela de lá rapidamente porque a Genor Duque e sua equipe ficaram irados com o que ela falou. Hoje você... Imagine, velho. Não, não. Imagine você aqui, a Genor Duque lá, tramando, ó. Quando ela sair, vamos pegar ela. Vamos pegar ela na saída. Que isso, cara? Viu? Praticamente ela teve que ser escotada porque senão ia dar ruim pra ela, cara. Por quê? Porque falou a verdade. Entendeu? É isso aí que eu falo, cara. É isso aí que eu falo. Ir lá, na casa de Ítalo Santos, na casa de Carlinhos Maia, nesse pessoal falar pra eles que tá vindo vitória, que Deus tá abençoando, que Deus vai multiplicar, que Deus vai... É muito fácil. Agora você ir lá e cortar na palavra é difícil. Aí, o que acontece? Foi perseguida. O pastor virou profissão no Brasil. Eu ouvia falar disso na Alemanha. Na Alemanha, os pastores faziam seminário teológico, mesmo sendo ateus. Um pastor ateu era só uma profissão. E no Brasil, né, infelizmente, a gente vê pessoas que não têm nenhum coração pastoral assumindo essas posições, né, e ferindo muitas ovelhas. Mas eu tenho que falar que tem muita coisa boa acontecendo no Brasil. Eu amo. Eu falo, assim, que nesses anos todos de estrada, Carina, eu fui muito poucas vezes em lugares ruins. Sabe? Eu fui poucas vezes, porque eu sou muito protegida. Eu vou aonde eu tenho recomendação, né? Eu vou aonde eu sei que aquelas pessoas têm um caminho de seriedade. E quando o Senhor me permitiu estar em alguns lugares esquisitos, Ele sempre me usou. Foi só pra te mostrar. Tá vendo isso aqui? É assim que deveria ser. Entendeu, cara? Não é você olhar assim e falar, ué, se tem uma palavra escrita igreja na frente, então é boa, né? Vamos lá, né? Aí você vai lá, chega lá, tá rolando um... Vamos supor, aí você entra, chega lá, é a igreja de Mestre Jonã. Au! Au! He he! Ele também tem igreja, entendeu? Igreja deveria ser dessa forma também. Não é sair entrando em qualquer igreja, não. Tinha que ser por indicação, ó, vai lá, pô. Aí o pastor lá, ó, o cara traz uma palavra, mano, baseada na Bíblia mesmo. Muito bom, vai lá, pô. Você pode ser usado até aqui, mas... Não, e me usou pra quebrar aqueles altares. Porque eu acho que Deus usa a gente. Mesmo assim, a gente vira uma leoa. Sim. Quando o Senhor ruge. Sim. Posso te contar uma? Conta. Gente, uma pessoa falou pra mim assim, Ana, eu estive numa igreja, ela é uma igreja bem diferente. Você não estranha não, mas eles estão querendo muito te levar lá. E eu gostei, apesar de ser muito diferente da gente, eu gostei. E aí eu pensei assim, ah, o corpo de Cristo é diversificado, né? Então, Jesus não é só do meu jeito. Eu vou lá, já que teve essa recomendação. Aí eu fui... Ô, deu uma mexidinha no bigode aqui, ó. Lembrei dos comentários. Vocês são pesados demais no comentário, né, cara? Um bigodinho desse daqui não é fácil assim, não, irmão. Eu tô cultivando isso aqui há muito tempo. Pra ter um bigodinho falhado mais o tempo. E a pessoa fica ali, ah, rabo de rato. Bebeu Nescau e ficou aqui agarrado. Pô, calma aí, bigode de maconhoso. Espírito do maconhoso. Saia dele agora. Pô, essa daí foi brabo demais, cara. Pô, peraí, bicho. Você não tem família não, velho? Tá de brinquedo antes de mim, né? Peraí, tá? Nessa igreja, o Gustavo, na época, a gente ainda não tinha plantado a igreja diante do trono. No sul da Flórida, né? Hoje a gente já tá com mais de 40 igrejas na África. A igreja DT tem crescido muito missionária, né? E aí, ele podia viajar comigo. Então, a gente foi juntos, até porque ele queria ver essa questão teológica dessa igreja que parecia meio diferente. E a gente realmente não viu nenhuma heresia. Só aconteceram umas coisas esquisitas. Tipo o quê? Por exemplo, o pastor dava umas palavras de conhecimento e a gente segurava pra não rir. Porque ele falou, por exemplo, tem um homem aqui com três sacos escrotais. Deus quer curar esse homem. Que isso, cara? Meu Deus, meu irmão. O quê? Eu tô meio meia assim, não tô levando muita fé no que ela falou, não, irmão. Eu tô meio sem entender, cara. Como é que a pessoa pode ter três sacos escrotais, meu irmão? Um só já é sinistro ter aqui no meio das pernas? Misericórdia, não deu pra entender legal, não, viu? Conte melhor. Falei, não, não é possível que alguém vai levantar a mão e vai vir aqui na frente e dizer violação. Não! Você acredita que foi o homem na na frente? Gente, eu nem sabia que esse tipo de coisa existia. Gente, eu sei, gente, que ele falou que tinha uma mulher grávida, que o bebê tinha morrido, que ela já tinha recebido esse diagnóstico, mas que Jesus ia ressuscitar o bebê, que a mãe ia sentir a criança mexer de novo. Aí apareceu, claro, uma mulher bem barriguda, chorando muito e tal. Aí os obreiros dessa igreja foram lá orar e tal, tal. Jesus cura todas essas coisas, pode ser verdade e tal. Enfim, tá bom. E a gente que tinha feito louvor, então eu não tinha visto muito assim a questão das músicas deles. E não teve pregação, teve mais essa coisa de orar pelos enfermos. Aí passou um tempo, passou uns dois anos, eles me convidaram pra ir num evento num estádio. E era lá em São Paulo. E eu não tive nenhum outro contato com eles, porque eu não tava sabendo muitas coisas, mas parece que já tinham muitas coisas esquisitas vindo à tona. E aí o pessoal começou a escrever pro nosso ministério. Como que a Ana vai nesse evento? Não é possível que a Ana vai nesse evento? Aí eu falei assim, gente, o que que tem nesse lugar? Eu fui, eu vi que era diferente lá na tal igreja, mas eu não vi nada demais. Com meus olhos, eu não vi. Ó, só de ela ter falado ali que, ah, não teve palavra, entendeu? Não teve palavra. Foi só oração pelos enfermos. Já errou bruscamente. Não é assim não, tem que ter o cabumba, né? Pra poder valer a pena. Aí os comentários começaram a chegar muito perto da data da viagem. Então não tinha sido com antecedência, tipo, pra gente pesquisar e pra gente cancelar e tal. Eu fui. E aí, nisso, a Zenete foi comigo. Porque Deus é misericordioso, né? Nisso do dia do trono, ela estava sempre comigo, né? Mas agora eu falo que o Ministério de Intercessão, de oração no Brasil, é uma das coisas mais lindas que eu vejo. Das coisas boas que tem no Brasil, né? Como a igreja brasileira ora e tem crescido esse movimento de oração. Isso é lindo. Aí ela foi comigo, ela ficou lá orando e a banda também foi tocar comigo e eu fiquei no cantinho. E antes de mim, o pastor dessa, nem gosto de falar pastor, o homem lá que era líder dessa igreja aí, começou a falar. O evangelista que passou por aqui nessa mesma conferência, ele orou por todos esses lencinhos. E se você quiser ser curado, é só você comprar um lencinho, vou falar um valor aqui, não lembro, por 100 reais, que você leva esse lencinho que vai curar a pessoa que está doente lá na sua casa. Você não herdará o reino. É isso daí que eu falo. É isso daí que eu falo. As pessoas estão procurando algo para tocar. Se eu falar, ah, deixa eu ver aqui o que está. Aqui, ah, esse controle aqui é o controle que fulano de tal orou e ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí a pessoa quer. Agora, se eu falar para você, irmão, olha só, Jesus, aconteceu com Jesus o que aconteceu, de ele ter que ir, depois ressuscitar e tudo mais, para que você tivesse um livre acesso com Deus. Está sentindo dor? Você mesmo, querido, pode se ajoelhar e falar diretamente com o pai, porque você é filho. Se eu falar isso para as pessoas, as pessoas não querem, mas eles querem acreditar que o lençol onde o fulano dormiu é que vai curar. Eu já estou revoltando, eu já fico jabolado, desculpa falar assim. Eu, hein, opa aí. Eu fico sempre tentando ver o melhor nas pessoas, tá? Eu falei assim, ai meu Deus do céu, me deu um frio, né? Eu falei, ai meu Deus do céu. Não, é, tá bom, né? Na Bíblia, né, os lenços do apóstolo Paulo curavam sempre. Aí eu, não, mas ele não vendia lencinho, não, não, isso não dá certo, não. É isso aí, ô, ô, varô. É isso aí, pô. Nem Jesus ficava vendendo nada, que hora que se ele vendesse, hein? Oxe, opa aí, a pessoa, se ele começasse a vender, ele falava, é, tô vendo aqui que a gente tá sem o que comer aqui, eu vou começar a vender aqui, né? Um lencinho, eu vou fazer um milagre da duplicação do lenço. Mas não tem nada disso, né? Não, não! E o povo não quer ver isso, né? Pera aí, ô, fica quieta. Aí foi me dando uma agonia, o que que eu faço? Eu comecei até a passar mal. Meu Deus, você falou, onde eu tô? Onde que eu tô? E aquela multidão parecia uma multidão muito carente, muito pobre. Dava pra ver as pessoas, muito simples mesmo. E os diáconos passando com aqueles cestos cheios de paninhos e levantando, as pessoas levantando as notas de dinheiro e eles dando o lenço. Exatamente, pô. E eles não são só pobres, não. São idosos também, cara. Os idosos, meu irmão. Ontem, ontem eu estava na casa do meu sogro, eu ouvi quando na hora que entrou uma senhora lá pedindo oração. E ela falou assim, ai, eu tava ali na casa não sei de quem. Aí eu, eu, parece que eu comi, eu escorreguei, sei lá o quê. Aí tinha uma mulher lá que era, que era do PPO firme. Olha só, a mulher era do PPO firme. Aí de lá pra cá, meu Deus, eu bati com a cabeça no guarda-roupa, eu escorreguei, o cachorro latiu pra mim, o não sei o que fez não sei o que lá. Pô, aí começou a botar a culpa no lapetão. Aí me vem um malandro, fala, ó, quer tirar esse lapetão que tá perto de você? Compre esse cesto aqui. Ou esse cesto não, esse paninho. Que o paninho é que vai abençoar a sua vida. Você não herdará o reino. Peraí, tá, bicho. As pessoas que não tinham dinheiro, queriam lenço e eles não davam. Aí, menina, eu fiquei tão transtornada, falei, parecia até Eliseu. Eliseu chegou lá diante do rei de Israel e do rei de Judá, que era o povo de Deus dividido, né, em dois reinos. E eles queriam que ele orasse, profetizasse e desse uma direção pra uma guerra que eles iam enfrentar juntos. E aí ele tava muito transtornado. Ele falou assim, deixa eu me sintonizar, deixa eu acalmar minha alma aqui. Ele falou, tragam o tangedor. Aí quando o tangedor começou a tocar, ele ouviu o Espírito e falou, assim diz o Senhor, façam, né, vales nesse vales, sem cheirar de água e tal. Aí eu falei, Senhor, eu preciso te ouvir, eu preciso me acalmar. Aí quando eu me aquietei, me acalmei, aí eu ouvi claramente o Senhor falando assim pra mim, faz tudo que eu te mandei. E como sempre, eu posso cantar a vez de ti toda vez, posso cantar me ama toda vez, se o Senhor assim pedir. Mas cada vez é a única, eu preciso da direção do Senhor pra aquele momento de adoração. Então eu tinha já feito lá o repertório, já tava tudo planejado e tal. Então eu falei, faça tudo que eu te falei. Então eu fui fazer tudo que o Senhor tinha me mandado. E ministrei, ministrei, porque logo depois era eu. Depois desse momento terrível. Depois do ensino era você. Falei, ainda vou me associar com isso aqui, eu já levei tanta pedrada. Antigamente eu não falava cancelamento, mas eu já sofri vários. Então, aí eu falei, meu Deus do céu, vou me associar com isso aqui. Mas ele falou, faça tudo que eu te falei. Aí eu fiz o louvor, Karina, quando chegou na última música, que inclusive eu acho que era me ama. Eu sinto, eu literalmente eu sinto como um vaso, que eu sou um vaso, vamos imaginar um vaso. Usa santa imaginação, cheio de óleo. Quando eu derramar a última gota, eu sinto cumprir. E às vezes já aconteceu, deu acabar a minha parte, muito antes do que eu imaginava. Eu não fico enrolando. Mas eu cheguei na última música, eu cheguei no final, cumpri. Quando eu senti assim, ó, esvaziei, entreguei tudo. Eu percebi, o leão, o Senhor, se manifestou ali atrás de mim. E ele veio aqui pro meu lado. Ele se manifestou espiritualmente, eu percebi assim como um leão muito grande. Só que aí de repente, não vou falar pra quem crê, né? Porque eu já levei muita pedrada mesmo, né? Ele entrou dentro de mim. Eu senti uma ousadia me dominando. E no relógio que tava sendo televisão... Achou que eu ia zoar, né? Achou que eu ia zoar, né? Não. Não tem como zoar, não. Porque eu sei que acontece esse tipo de coisa assim, tá? A presença é tão forte. Aquela coisa é tão forte que você não consegue se conter. Pronto, tá aqui. Não acabou, não. Vou falar. Mas eu vou falar aqui de mim, tá? Por que que eu sei disso e por que que eu falo isso? Porque já aconteceu comigo. Eu ia pros cultos, ia pros monges, ia pros lugares e via todo aquele mover. E eu falava, isso aí tudo é mentira. Isso daí tudo é caô porque comigo até então nunca aconteceu. E não é que eu sou Tomé, mas eu acho que tem que acontecer comigo também. Se eu tava buscando, tava orando na mesma igreja, tava me libertando, tudo não acontecia comigo. Certa vez no monte, um pastor todo mundo ali em oração de mão dada ali, né? Fazendo a corrente, segurando na mão do outro aquela oração forte. O pastor Edinho, né, cara, lá do Parque das Missões. Ele orando, 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 orando. Teve uma hora que ele, ó, bumba, pegou na minha cabeça, meu irmão. E orando, orando, falando, falando em línguas e... Meu irmão, varão, eu senti algo tão forte, mas tão forte, que eu comecei a rodar. E pulando de um pé só. Imagina você? E eu ia lá embaixo, ia aqui em cima, ia lá embaixo e entortava pra lá, entortava pra cá e pulando, cara. Pra ter ideia, teve uma hora que tinha gente segurando. E até as pessoas que estavam segurando, começou a rodar também. Uma hora eu cabufte lá embaixo. Caí, meu irmão, caí de tão forte que foi aquela presença ali que eu senti naquele momento, tá? Então eu não falo mal disso não, tá? Quando você vê eu falando mal de alguém rodando, ou falando em mistério, alguma coisa, tu pode ter certeza, irmão, que tá fora do negócio ali. Eu tinha uns três minutos, mais ou menos. Gente, quando ele entrou dentro de mim, eu abri a boca, sabe aquela coisa, abre a tua boca e enxerei, que Jesus falou pra gente não ter medo, quando a gente estivesse diante das autoridades, que ele nos daria o que falar? Eu comecei a falar, eu comecei a falar e comecei a falar, olha, não é lencinho ungido pelo evangelista tal que te cura, não é o dinheiro que você pagou nesse lencinho que vai te curar, você não precisava nem... Eu comecei a falar, depois até pra resgatar aí na internet, eu nem sei o que que eu falei no dia. Mas eu desconstruí tudo aquilo e comecei a falar, é o sangue de Jesus. Por isso que você não vai ser mais chamada. Ninguém vai te querer mais lá. É isso aí, mano, é isso aí. Eu acho, eu, Davi, eu acho que eu também... Eu acho que eu também seria expulso de alguns lugares, tá? Se eu tiver num culto e ver esse tipo de coisa acontecendo, eu acho que eu rodo também. Nunca mais ninguém vai me chamar, porque, pô, não dá pra ficar num lugar se não, tá? Não dá não, querido. Bom, família, eu vou ficar por aqui e você vai ficar logo depois aí, se você quiser assistir lá o Tom Dimas Torres, que vai trazer pra você, ó, a informação pra você poder fazer um cabumba, tá bom? E, ó, não esquece, não passe desse momento sem antes deixar um like aqui, um comentário acerca do assunto, que eu sei que você tem uma opinião acerca desse assunto aí, tá? E também inscrever-se no canal, tá bom? Já assistiu 300 vídeos aqui e não se inscreveu até hoje. Você já tá até de brinquete ante o mim, hein? Não vou nem entender você legal não, vum? Valeu, família. Até o próximo vídeo. Fala, gente! Nesse vídeo aqui, nós vamos falar com ele, o querido Dickirécio. Tom Dimas Torres. Dickirécio, cara? Não se meta, carrapado de muleta. Coisa do céu, a quem quem do céu, isso é mistério. Ah, isso é idioma. E aí, gente, vocês estão bom? Vocês acharam que eu não iria trazer o Oliver aqui pra poder conhecer, hein? Se não trouxesse... Não herdará o reino. Pronto, amigo. E a gente tem uma única mensagem pra você. Muito melhor do que só falar, eu quero mostrar, mas me tira uma dúvida. 600 conto hoje, te ajudaria? 600 reais. Opa aí, velho. Acredito que pra você também, que acompanha a gente, ajudaria. 600 reais a mais. Se você não gosta, você pode mandar pra gente que a gente gosta. Com certeza. Mil conto. Mil conto. Esse caso aqui que eu tô mostrando, são de pessoas que vieram falar comigo, e eu ensinei elas a trabalhar em casa, através da internet, e ganharam dinheiro. Por exemplo, a Silene fez 600 reais num dia. A Paola, ela fez mil reais no mês. O André, ele fez 3.273 reais. Só que quando ele me procurou, ele queria fazer uma renda extra de mil reais. É o seguinte, se você tá aí, ó, acompanha o Oliver, você vai clicar no primeiro link que tá no comentário fixado desse vídeo. Isso. É só se você quiser saber como funciona. Você vai me chamar no meu WhatsApp e eu vou ficar encarregado de te mostrar o que você precisa fazer pra você trabalhar em casa e ganhar um dinheirinho a mais. Opa aí, velho. Se você tem acesso à internet, ou você tá perdendo seu tempo, ou você tá ganhando dinheiro. Não tem pra onde correr. Entendeu? E serve pra qualquer pessoa. Ah, eu não gosto de gravar vídeo. Não, nem precisa gravar vídeo. Vai lá que é uma oportunidade de trabalho. Clica no primeiro link do comentário fixado, me chama que eu estou te aguardando. Pra todo mundo que me chamar no meu WhatsApp, eu vou dar um presente. Um mini curso gratuito de 4 horas pra começar hoje, fechou? Opa aqui, velho. Você tá assim porque quer. Falta de oportunidade é que não é, vô. Pronto. Fica aí contando moedinha aí, perdendo tempo na internet, sabendo que você pode ganhar uma grana a mais. 100% honesto, seguro, não tem nada a ver com tigrinho, com aviãozinho, essas coisas. Enfim, chama no WhatsApp aí que eu vou ajudar vocês.